Este é o seu Repórter SBT, com as últimas notícias do Brasil e do mundo. Um caminhoneiro morreu e outras duas pessoas ficaram feridas no engavetamento envolvendo quatro carretas e um carro em São José dos Pinhais, no Paraná. O motorista que causou o acidente alegou um problema mecânico no veículo. A polícia fechou um galpão onde eram produzidas cervejas falsificadas em Jacareí, no interior de São Paulo. O local estava sendo monitorado havia cerca de dois meses após uma denúncia anônima. Dezenove pessoas foram detidas e encaminhadas para a delegacia da cidade. Uma pessoa foi detida suspeita de provocar, intencionalmente, vários incêndios em um bairro de Los Angeles, na Califórnia. Um dos incêndios atingiu um prédio comercial abandonado e destruiu parte do telhado que desabou. As emissões de gases do efeito estufa devem aumentar mais de 10% até 2030, segundo dados da ONU divulgados hoje. A entidade alertou que os esforços climáticos ainda são insuficientes para conter a temperatura global. A ONG de proteção aos animais PETA pediu a transferência para um santuário de um gorila que vive há mais de três décadas em um zoológico dentro de um shopping em Bangkok, na Tailândia. O dono do local exigiu 790 mil dólares para libertar o animal. Outras notícias você acompanha durante a nossa programação e no SBT Brasil, às 7h45 da noite, horário de Brasília. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri